O melhor vai começar O povo feliz ao som do Luís Dançar até o amanhecer O melhor vai começar Com a trilha, arrasta, pega, arraia É menino festeira, acende a pogueira E na brincadeira o povo a cantar Tá na bantua, na bantua, na ria Eu tô pagando pra ver O povo feliz ao som do Luís Dançar até o amanhecer Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo E a menino festeira, dançando, sorrindo Os balanços viriam lenha queimar O robô do salão Sobe a poeira no chão E o povo feliz ao som do Luís Pegando o sol com a mão Tem tanta fogueira Tem tanto balão E a menina festeira Pulando fogueira no meu coração E a menina festeira Pulando fogueira no meu coração O melhor vai começar Da brilha, arrasta, pega, arrasta, pega, arraia E a menina festeira, acende a fogueira E na brincadeira o povo a cantar Tá na bantua, na bantua, na ria Eu tô pagando pra ver E o povo feliz ao som do Luís Dançar até o amanhecer Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo E a menina festeira, dançando, sorrindo Os balanços viriam lenha queimar Com o robô do salão Sobe a poeira no chão E o povo feliz ao som do Luís Pegando o sol com a mão Tem tanta fogueira Tem tanto balão E a menina festeira Pulando fogueira no meu coração E a menina festeira Pulando fogueira no meu coração E a menina festeira, pulando fogueira no meu coração E a menina festeira, pulando fogueira no meu coração E a menina festeira